Aplausos 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 Comada minha, comade Aí eu gosto da sua filhada Comada minha, comade Aí eu gosto da sua filhada É bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face rosada Mas lá em cima está o Tiro Liro Liro, cá em baixo está o Tiro Liro Ló Lá em cima está o Tiro Liro Liro, lá em baixo está o Tiro Liro Ló Juntar-nos em dois à esquina, tocar a concertina, dançar o sol e dó Juntar-se os dois asquinhos A cara que eu senti na dança de sol e dor Comadre, ai, rica comadre Ai, eu gosto da sua Cachota Comadre, a minha comadre Ai, eu gosto da vida tão bonita A menina apresenta-se bem o melhor que ela tem Arrebita, arrebita A menina apresenta-se bem o melhor que ela tem Arrebita, arrebita Lá em cima está o tiro-liro-liro Lá em cima está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro Lá em baixo está o tiro-liro-ló Juntar-se os dois asquinhos A tocar a concertina A dança de sol e dor Lá em cima está o tiro-liro-liro-liro-liro-liro-liro-liro-liro-liro-lí-bro-i-dão-äolis-á am candy this is Portugal A CIDADE NO BRASIL